Life Mundial FM Eu não sei como é que está a sua vida hoje Mas é muito comum Quando as coisas não dão certo na sua vida É muito comum você acusar o fora Procurar justificativas Culpados No lado de fora É muito comum você procurar pessoas que te prejudicaram É muito comum você falar que é por causa do governo Que é por causa da pandemia Que é por causa do espiritual Que é por causa de vidas passadas Que é por causa das energias Que é por causa de um monte de coisas Mas eu vou falar uma coisa pra você, gigante Antes de você acusar o fora Faça um exame de consciência Vá lá dentro de você E comece a olhar pra si Pra dentro de você mesmo Suas condutas Seus comportamentos Seus hábitos Suas palavras Em outras palavras Comece a examinar as suas preguiças As suas procrastinações Os seus hábitos Os seus hábitos inadequados Incoerentes com pessoas que vencem Cara Comece a olhar pra você Olhe pra sua vida Olhe pros seus pensamentos Olhe pras suas atitudes Ou pela falta delas Cara Sai daí gigante Você quer ter saúde e fuma Você quer ter saúde e bebe Você quer ter um corpo legal e come pra caramba Quer ter um corpo legal e não vai pra academia Que você pagou Tá um ano pagando academia Você foi meia dúzia de vezes Olhe lá cara Sai daí gigante Eu tô fazendo academia Está mesmo Com essa barriguinha aí Com esse corpíteo aí cara Sai daí gigante Você quer ter um casamento legal Você quer prosperar Mas você não tem harmonia na sua família Você não tem harmonia com a sua mulher Sua mulher vai dormir Você fica vendo pornografia quando ela vai dormir Cara O que você tá esperando que aconteça de melhor na sua vida Se você só tem entregado o pior cara Sai daí gigante Você quer vencer no seu trabalho E vive falando mal do seu chefe Você quer vencer no seu trabalho e você fala mal dos seus clientes Quer vencer no seu trabalho mas fala mal dos fornecedores Cara eu vou falar uma coisa pra você Tudo que você fala Chega até o subconsciente de todos os outros Os outros ouvem através do subconsciente Todo mundo ouve As suas palavras não passam aí despercebidas não Desapercebidas não As suas palavras chegam e chegam pesadas no subconsciente daqueles que você tá falando mal cara E aí e aí o consciente não adivinha mas e aí e aí o subconsciente sabe E se o subconsciente sabe é ele que vai gerar nessas pessoas nesses outros aí comportamentos sentimentos e você de repente não sabe porquê Mas tá uma atmosfera horrorosa no seu trabalho e você não sabe porquê um ambiente pesado carregado e você não sabe porquê Sabe porquê por sua causa cara sai daí gigante Cara Seu subconsciente Ele é repetitivo Ele não é criativo Hoje o que está acontecendo na sua vida É exatamente aquilo que foi programado dentro de você um dia O seu subconsciente tá programado pra te deixar igualzinho você está hoje Pra não melhorar nada a sua vida É exatamente como está hoje Melhora um pouco e cai Melhora um pouco e cai E olha lá Você quer mudar a sua vida? Então em primeiro lugar pare de culpar os outros Pare de colocar a culpa nos outros Tá na hora de você assumir o controle do seu subconsciente O comando do seu subconsciente Quem manda no meu subconsciente sou eu Bata a mão no seu peito e fala E repita pra você E comece a assumir o comando dos seus comportamentos novos Das suas palavras melhores novas Dos seus hábitos novos Das suas atitudes novas Cara Se você não mudar o seu interior A sua vida ali exterior Continuar é igual cara Sai daí gigante Sai daí Que tipo de pessoa você precisa se tornar Pra conquistar os objetivos que você deseja pra sua vida Como eu acabei de falar Seu subconsciente Ele é repetitivo Ele repete padrões Padrões dos seus pais Muitos dos seus avós até E você continua E não percebe E as coisas vão se encaminhando do mesmo jeito sempre Aí pega aquelas histórias que eu já contei algumas vezes Daquela moça que tinha um pai Agressivo e que bebia Ela não suportava mais Não aguentava mais o pai batendo nela Não aguentava mais o pai agressivo O pai alcoólatra O pai que brigava em casa todas as noites Não suportava mais esse pai Então ela precisava sair de casa e se casar com um cara bom Um cara que não bebesse Que não fosse agressivo E ela conheceu esse cara Um cara bom Um cara que não era agressivo Um cara que não bebia Que não gostava de álcool de jeito nenhum Namorou com esse cara há pouco tempo E aí ela se casou Ela se casou com esse cara E no começo tudo era mil maravilhas E as coisas foram andando E foram indo muito bem Até que um dia ele começou a beber E quando ele começou a beber Ele começou a se tornar agressivo E depois de um certo tempo Ela descobriu que o marido dela Era igualzinho o pai dela E já estava começando a bater nela também Aí ela suportou esse marido mais um ano Apanhando do marido E aguentando ele chegar bêbado em casa quase todas as noites Aí ela não aguentava mais Se separou Foi embora E não queria mais trabalhar Não queria mais nada com o homem Queria trabalhar Ganhar dinheiro Chega E foi arrumar um emprego E começou a trabalhar E aí depois de um certo tempo Ela descobriu Que o chefe dela Que parecia ser uma pessoa muito boa Era igualzinho o pai dela Também bebia E também se tornava agressivo Cara Não adianta você enterrar o passado vivo dentro de você Porque o passado vai te encontrar em algum lugar Com outro nome Com outra cara Com outra expressão Cara Fazendo as mesmas coisas Cara Sai daí gigante Você tem que limpar o que está dentro Você tem que curar o seu interior e não o exterior A cura interna e não externa Caramba É assim que funciona Então Uma coisa comum Normal Óbvia Para quem estuda a mente Para quem entende sobre a mente É que um Uma pessoa que bebe hoje Ela tinha um pai que bebia Ou uma mãe que bebia É uma repetição Ah Doutor Roberto Eu conheço uma moça Como essa historinha que o senhor contou Que tinha um pai que bebia e ela não bebe Sim Ela não bebe Ela pega uma Uma raiva Um Um ódio da bebida Então se ela não beber Então se ela não beber e ela for para o extremo da não bebida Ela vai atrair um homem que bebe Isso é o que está causando o bebum O bebum que não para de beber O bebum O bebum não consegue vencer Ele está estragando a vida do filho dele Mas ele não está nem aí Porque o egoísmo fala mais alto O egoísmo ganha Então o cara continua bebendo Para estragar a vida do filho Da filha Estragar tudo Dá sequência a essa porcaria de vida Cara Se você Fuma Seu filho vai fumar Cara Se você bebe Seu filho vai beber Seu filho vai usar droga Seu filho vai usar droga E você não vai ter nem moral para falar Para ele não fazer Cara Porque você faz Cara Ah mas ele não sabe O subconsciente dele sabe E o subconsciente dele imita o seu subconsciente Ou ele vai pegar a versão da coisa E vai atrair uma pessoa que faz a mesma coisa que você Ou ele vai fazer a mesma coisa que você cara Então cara Tem que parar em alguém Para em você cara Sai daí Você precisa ter mais responsabilidade Sobre as pessoas que você põe no mundo Você colocou crianças no mundo Então você tem que ter responsabilidade cara Você tem que pensar o que você está fazendo com a sua vida Porque o que você está fazendo com a sua vida Você está fazendo com a vida dos seus filhos também Caramba Acorda Responsabilidade Amor próprio Altruísmo também E corta o egoísmo gigante Sai daí Você quer vencer Você tem fome de verdade de vencer Ou vai continuar culpando os outros Se escondendo atrás da sua preguiça Se escondendo atrás da sua procrastinação Se escondendo atrás dos seus vícios Das suas vontades Dos seus egoísmos Sai, sai, sai daí caramba Vibe mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FN Enfim A rádio que muda a sua vida V 멈ja TIE P social Who A rádio que muda a sua vida O que muda a sua vida E A rádio que muda a sua vida